Agora nós vamos para o aeroporto 9 de maio aqui em Teixeira de Freitas, que também aí nesse primeiro ano de retorno às atividades, com um movimento além do normal, claro, por conta do final de ano, muitos turistas chegando aí para aproveitar as belezas do extremo sul da Bahia e chegando via, chegando ou saindo, via aeroporto 9 de maio aqui em Teixeira. Jonathan vai para Curitiba encontrar a família e agora tem um trajeto mais rápido graças aos voos com saída de Teixeira. Eu faço essa viagem todos os anos, algumas vezes durante o ano, mas principalmente durante o Natal. Sou de Curitiba, minha família também, então eu venho, saio de Teixeira para Curitiba, moro aqui há três anos e ia sempre por Vitória, que era o caminho mais próximo, mais rápido para o que tinha à disposição. Agora é a primeira vez esse ano por aqui, muito mais rápido. Antes, mais ou menos uma estimativa, demoraria o dobro do tempo por Vitória do que por aqui. Então aqui é mais tranquilo. O aumento do fluxo de passageiros no aeroporto de Teixeira de Freitas tem sido notório no mês de dezembro. Com a proximidade das festas de fim de ano, cresce também a motivação para viajar. Estão indo para onde e por quê? No Horizonte, não passei, passei Natal lá com a família minha e dele também. Meu filho mora em Brasília, vou passar Natal com ele, com minha família toda ainda também. Meus filhos, meus filhos que moram em Belo Horizonte também estão indo para lá. Então eu passei Natal com o meu filho. Eu ia para Porto Seguro, mas agora é para Teixeira mais próximo. Viajar nesta época do ano é bastante comum para reencontrar a família. Mas este ano foi especial para os teixeirenses, que puderam encurtar as distâncias com a inauguração do aeroporto 9 de maio. E agora com a facilidade do voo, podemos vir ver a família, passar as festas de final de ano, com muito mais conforto e facilidade. Célio também vai para longe. O destino é encontrar o filho em Brasília e comemora a redução de percursos para o embarque. Natal é família, Natal é alegria, é reviver, é renascer de Cristo, é a coisa mais linda do mundo. Mas a morte é grande, é horrível. Obrigado.